Música Fala galera, seguimos aqui nesse domingo maravilhoso e muito especial Dia de comemorar mais um ano de vida de uma das maiores jornalistas do planeta Terra E em breve de Marte, graças a Elon Musk Porque a Lea Stolfi, ela tem tudo pra estar em Marte também, pra causar todas lá E pessoas incríveis estão passando por esse evento maravilhoso Como essa mulher aqui, que ela chegou aqui causando comigo aqui Eu já gostei dela de início pela ousadia da abordagem dela aqui comigo E depois, ela falando sobre o trabalho dela, eu fiquei ainda mais encantado E você, que já tem a minha idade, beirando aí os 35, 40 anos Se prepara, porque você vai dar muito dinheiro pra essa mulher aqui Vocês vão entender o porquê Primeiramente, galera, estamos aqui com a Vanessa, que é empresária do Ramo Têxtil Primeiro spoiler, o resto ela vai falar Vanessa, primeiramente, que honra estar aqui com você E seja bem-vinda ao canal Muito obrigada, Jefferson, uma oportunidade incrível Grata, né, pela essa oportunidade Bom, gente, me chamo Vanessa, sou CEO de uma empresa que se chama GJA Three Boys, né, a empresa, ela nasceu na pandemia, né Uma dificuldade aí Leva as iniciais dos meus três filhos Os Three Boys, né Que é o Gabriel, o Jonathan e o Álvaro Por isso GJA, a marca E daí veio a ideia de que Jefferson é bem mais novo que eu, né Eu já estou beirando aí os 40 Mas eu quis fazer uma marca diferenciada, Jefferson Que é em camisarias de personagens Resgatar aí as memórias afetivas Resgatar essas, é a infância Porque assim, a gente envelhece Mas a alma continua de criança Então as minhas camisas, elas são de personagens, né Então, seu personagem preferido Eu replico em camisarias É basicamente isso Esquece Galinha Pintadinha Esquece Galinha Pintadinha Esquece Thomas, o trem Eu não sei lá se é Thomas Sei lá que raio que é o nome desse trem falante aí Esquece Esquece A parada é pra nós Não é pras crianças O bagulho é pra nós O bagulho é pra nós É perna longa É Taz É Piu Piu É Frajola É Hortelino É Gaguinho Pica pau Simpsons É isso A nata Macaco louco Entendeu É isso, cara E ó Olha o nível da festa Vocês estão ouvindo? Silêncio, silêncio Ó Adriana Ribeiro agora no palco A festa tá incrível E olha como é maravilhoso Porque nós estamos falando De raiz E a Adriana Ribeiro começa a cantar Aí vem essa mulher aqui Falar de personagens Olha o nível disso aqui E vem cá Primeiramente Estamos aqui nessa comemoração maravilhosa da Lê Né? Como que é pra você Porque pelo que eu entendi Você já faz A Lê já faz parte da sua história há muito tempo Né? Mas tá no aniversário também Uma coisa mais importante, né? Como que tá o sentimento de Participar desse momento tão especial pra Lê? Bom, primeiramente a Lê, né? É da família, né? Desde sempre E é uma pessoa maravilhosa Excepcional Tem palavras que descreva, na verdade, ela Porque é um coração realmente imenso Pessoas assim que a gente, né? Tem pra perto E é incrível, né? Participar de um evento desse De uma pessoa tão especial quanto a Lê Pra mim é uma honra, alegria Enfim, sem demagogia Porque não sou dessas Falo mesmo Eu amo essa mulher Lê Mil felicidades pra ti Você sabe que seu coração é seu E conte comigo, sempre Que maravilha E agora vem cá De onde que surgiu a ideia De fazer essas camisetas de personagem? Porque a gente até encontra Uma loja ou outra Que eu não vou fazer merchan Porque não tá me patrocinando, entendeu? Então não vou fazer merchan Quer que eu fale a marca? Patrocina nós Vocês fazem aí Camisa do Bob Esponja Do Simpson e tal Mas Não vou falar a marca Enfim E de onde que veio Essa ideia de produzir essas camisetas Fabulosas Que também tá conquistando Os artistas, né? Está, está Já fiz camisa, né? Pro Rodrigo Tizer Pra Milene Pavorou Exclusivas, tá gente? Quem me segue lá Vai ver Mas É uma honra Assim E a ideia Surgiu Jefferson Em relação aos meus filhos mesmo Porque é um legado Que eu quero deixar pra eles, né? De perseverança De trabalho De força E aí Pra Enquadrar Na realidade E na minha também, né? Que eu sou uma eterna criança Falei Pô A ideia é essa, né? Trazer Pra que eles Se motivem também, né? A querer Dar continuidade A marca Porque assim É Daqui uns anos Espero que Longos anos Quando eu não Estar mais aqui Seja uma referência Pra eles, né? Não só pra eles Vai ser referência No mundo Porque Cara Isso daí é maravilhoso Essa ideia é sensacional Né? E E é o que mais falta Sabe? Realmente essa galera Pra resgatar Isso Eu acho que É realmente a minha opinião Galera do meu canal Já sabe que eu tô muito A minha opinião Muitos falam Você não pode Eu falo O canal é meu Eu faço o que eu quero Poucas Entendeu? Não tô obrigando Ninguém a assistir Mais entrevista Minha opinião é a real Infelizmente A coisa raiz Tá morrendo Né? Inclusive Que nem eu vi hoje Na hora que eu tava Vindo pra cá Que agora Agora A segunda biografia Da Rita Lee Entrou no ranking De livros Mais vendidos Do Brasil Agora Agora que ela morreu Vocês tão de brincadeira Né Brasil? É muita falta de respeito Só depois que a pessoa morre Que vocês dão valor Não Tem que valorizar agora Tem que dar valor É agora Em vida Porque quando ela tava Ninguém fez isso Entendeu? Fora o número de seguidores Que ganhou também Na rede social Né? Então assim Eu de verdade Acho o seu projeto Incrível Maravilhoso Eu estou completamente Encantado pelo seu projeto Obviamente A minha loja A minha marca Está aberta também Pra você E tamo junto Tamo junto Passa o Instagram Pra galera seguir Pessoal 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri